do meu emagrecimento com o Q48. Eu tive que sair da academia, então comecei a procurar aviso no YouTube com exercícios para fazer em casa. Achei o Q48. No começo eu não acreditava muito, pois a duração é muito inferior às de exercício aeróbico, que é no mínimo 40 minutos. Então, eu comecei a fazer pela preguiça que eu tinha de exercícios de longa duração, até mesmo na academia. Os resultados foram incríveis. Eu fiquei surpreendida. Foram até maiores do que comigo fazendo musculação e corrida. Eu fiquei completamente apaixonada por esse método. Em dois meses eu consegui eliminar 10 quilos e continuo fazendo. Espero conseguir perder mais peso ainda. Eu queria agradecer toda a sua equipe.